Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo então, eu vou comentar mais novidades e assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje da versão 13.20 trouxe muitas novidades aí pra gente. Só que é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo não é sobre o Battle Royale e sim sobre o modo Salve o Mundo do Fortnite. Porque tipo assim, hoje Epic Games anunciou uma parada muito importante a respeito do modo Salve o Mundo e não foi um anúncio muito positivo, na verdade, deixou muitas pessoas extremamente furiosas. Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games, uma parada realmente muito polêmica. Estado de desenvolvimento, atualização do Salve o Mundo do Fortnite. Comandantes da base inicial. O Fortnite está em constante evolução desde o início do projeto e muita coisa mudou ao longo dos anos conforme jogamos e desenvolvemos o jogo com vocês. Agora que estamos nos aproximando do aniversário de 3 anos do lançamento do Fortnite e do Salve o Mundo, gostaríamos de compartilhar uma atualização dos planos de desenvolvimento. Desde a época de lançamento do acesso antecipado do Salve o Mundo, adicionamos uma vasta coleção de heróis e planos únicos. Reformulamos o front-end e o conjunto de herói. Implementamos um sistema de rebotocação de armas, criamos uma experiência narrativa climática e desenvolvemos muitos outros recursos que fizeram do Salve o Mundo um RPG de coleta completo. Hoje vamos tirar o Salve o Mundo do acesso antecipado e decidimos que ele continuará sendo uma experiência premium, em vez de torná-lo gratuito. Embora o lançamento de conteúdos fique um pouco mais espaçado após essa nota oficial, isso não quer dizer que a aventura chegou ao fim no modo Salve o Mundo. Então, a partir de hoje, o modo Salve o Mundo vai continuar sendo uma experiência premium, mas ele saiu do acesso antecipado. Ou seja, vão ter muito menos atualizações do modo Salve o Mundo a partir de hoje e a Epic Games sempre comentou que esse modo ia ficar gratuito e agora eles mudaram de ideia, vai continuar sendo um modo pago. E olha o que eles comentaram logo em seguida. Todos os fundadores pagantes receberão um aprimoramento do pacote de fundador e desbloquearão todas as recompensas incluídas no pacote aprimorado. Cortesia da base inicial. Os donos da edição suprema receberão um novo pacote líder da equipe metal e mais 8 mil V-Bucks. Então, se você tem essa edição do modo Salve o Mundo, você vai receber na sua conta 8 mil V-Bucks e mais um pacote líder da equipe metal, que é esse pacote aí totalmente gratuito, tá? Então, se você logar na sua conta do Fortnite hoje e você recebeu 8 mil V-Bucks, é por conta desse motivo, já que você tem esse pacote aí do modo Salve o Mundo. O rótulo de acesso antecipado, um resquício do lançamento do Salve o Mundo, também será removido do Battle Royale e do modo criativo. Ao longo dos próximos meses, removeremos a compatibilidade do Salve o Mundo com futuras compras de itens cosméticos do Battle Royale e do Fortnite. Mas seus itens cosméticos já obtidos continuarão disponíveis nos dois modos. Anunciaremos a data para a implementação dessa mudança no relatório de status da base inicial. Apresentando as Aventuras A rejugabilidade ao longo prazo é a principal motivação de nosso próximo grande recurso, as Aventuras. Aventuras são uma jornada em uma área especial com duração de uma temporada e com novos modificadores exclusivos para você enfrentar. Cada temporada das Aventuras segue uma linha de progressão e conta novos níveis de temporada. Ao vencer os desafios das Aventuras, você ganhará a experiência de temporada que afeta o nível de dificuldade que vai enfrentar, as armas que vai encontrar e as recompensas de temporada que vai receber. Ao alcançar níveis mais altos nas Aventuras, você desbloqueará materiais de supercarga para aumentar os níveis dos itens da sua coleção principal, para além do limite atual. Estamos trabalhando muito nesse novo recurso e compartilharemos mais detalhes perto do dia de lançamento. Até lá, fique de olho nas atualizações, porque os piratas invadiram a base inicial. Eles trouxeram um novo bioma tropical, a narrativa de uma nova ilha de tarefa e um personagem da base inicial para se juntar à sua equipe. Mudanças estruturais de temporada no Salve o Mundo Conforme lançamos Aventuras, passaremos para uma programação anual recorrente de temporada em que cada temporada do Salve o Mundo, eventos e narrativas do jogo, como Freonite e Masmorras, terão uma rotação exclusiva e desvinculada do Battle Royale. A grande variedade de heróis, planos e linhas de tarefa do Salve o Mundo mudarão ao longo de cada temporada com o lançamento de novas tarefas e heróis acontecendo em um ritmo mais lento. Isso acontecerá por meio de recompensas de tarefa, lhamas de evento ou pela loja de evento. A base inicial continuará corrigindo erros e problemas de balanceamento ao longo de cada temporada. Novos pacotes do Salve o Mundo A partir de quinta-feira, apresentaremos uma nova série de pacotes no Salve o Mundo, que beneficiarão comandantes novatos e veteranos. Hoje estamos felizes em anunciar o primeiro pacote da série, Pacote Líder da Equipe Metal. O pacote Líder da Equipe Metal apresenta uma nova heroína, o plano de arma Papai Urso, o acessório para as costas Laço do Aviso, os desafios Líder da Equipe Metal e acesso ao Salve o Mundo por R$ 62,00. E esses desafios exclusivos do Salve o Mundo concederão 1.000 V-Bucks, 500 vales de raio-x e uma lhama de esconderijo lendários dos Trolls. Os itens cosméticos desse pacote serão compartilhados em todos os modos, Battle Royale e Salve o Mundo e também em modo criativo. Não se preocupem, comandantes fundadores, a nova série de pacotes não altera as recompensas de conexão diária e os V-Bucks recebidos pelos fundadores, que agora são exclusivos para fundadores de acesso antecipado. Os pacotes de fundadores e as recompensas atuais serão aposentados quando essa nova série estiver disponível. Então, mano, esse pacote vai ser lançado nessa semana e se você tem o Salve o Mundo, você comprar esse pacote, os itens dele você vai poder usar, né, no caso a skin da Ursinha Robótica, você vai poder usar também no modo Battle Royale. De qualquer forma, essa é uma notícia, mano, muito, muito importante do modo Salve o Mundo. Praticamente, eles estão dizendo nessa matéria que o modo Salve o Mundo vai ter poucas atualizações a partir de agora e que ele saiu do acesso antecipado. Tipo assim, a galera que joga bastante o modo Salve o Mundo já estava reclamando ultimamente, né, que esse modo não estava tendo tantas atualizações e agora, pelo jeito, vai ficar cada vez pior. E no finalzinho dessa matéria, né, para encerrar todo esse assunto polêmico, eles escreveram o seguinte, A aventura continua. Mesmo que a história principal do Salve o Mundo tenha terminado, ainda há muitas aventuras para você. Continue lutando contra as carcaças em Twin Peaks, aproveite todos os eventos de temporada do Salve o Mundo ou conclua todas as temporadas das aventuras para expandir sua coleção. A escolha é sua. Esperamos que o Salve o Mundo e a próxima atualização das aventuras esperem vocês a continuarem em compartilhar suas histórias com a gente ao longo do caminho. Equipe Fortnite. E esse assunto já está dando muito o que falar na comunidade. Muitas pessoas estão extremamente revoltadas com isso. Tipo assim, eu, por exemplo, não jogo o modo Salve o Mundo, mas eu sei que muita gente gosta desse modo e de fato é uma notícia muito triste que praticamente o modo Salve o Mundo agora foi deixado completamente de lado aí por parte da Epic Games. A história principal do modo terminou, vão ter pouquíssimas atualizações agora, né, que já não tinha, né, nos últimos meses. Então realmente é uma notícia muito triste a respeito do modo Salve o Mundo, por isso a galera da comunidade já está colocando nas redes sociais a hashtag Save Save the World para ajudar o modo Salve o Mundo. Então se você quer ajudar também no modo Salve o Mundo, coloque no seu Twitter ou no seu Instagram ou em qualquer rede social a hashtag Save Save the World. Assim, quem sabe, a Epic Games vai dar uma pensada melhor e quem sabe, né, mudar de opinião a respeito do modo Salve o Mundo. Mas por enquanto, é claro, essa é uma decisão definitiva por parte da Epic Games, né, mesmo assim, é uma notícia bem importante que eu tinha que comentar aqui no vídeo. Então se você gosta, né, bastante do modo Salve o Mundo, realmente é uma notícia muito triste divulgada hoje aí por parte da Epic Games. Mudando agora de assunto, manos, agora sim eu quero falar sobre o modo Battle Royale. Hoje teve atualização 13.20, como todo mundo sabe, mas um pouco antes da atualização ser oficialmente liberada, a Epic Games enviou no e-mail para todo mundo algumas novidades desse update. Eles escreveram, por exemplo, sobre modos por tempo limitado. Olhem só o que está escrito aqui. Modos por tempo limitados estão de volta. MTLs chegam nessa semana para a temporada 3. Vamos começar com os modos mais populares. Então, manos, basicamente eles dizem aqui nessa frase que os modos por tempo limitados vão voltar no jogo nessa temporada e eu realmente fiquei muito feliz com essa notícia. Já que faz um bom tempo mesmo que a Epic Games não coloca aquela rotação, né, que tinha antigamente no jogo de modos por tempo limitado e pelo jeito nessa temporada isso vai voltar. E eles comentaram aqui, né, que os principais modos vão voltar primeiro. Então, por exemplo, o modo Sniper, né, que eu sei que muita gente gosta, o modo Show é Lava, modos que o pessoal gosta muito pelo jeito vão aparecer primeiro, né, mesmo assim, é uma notícia muito boa que a rotação de modos por tempo limitado, né, pelo jeito vai voltar nessa temporada. E eles comentaram também a respeito de uma nova skin de um herói. Olhem só o que eles escreveram. A chegada de um herói. Um herói chegará para abalar as estruturas da loja de itens dessa semana. Aproveite! E, manos, uma coisa muito interessante é que hoje foi encontrado nos arquivos do jogo uma textura, né, como dá pra ver na tela, de uma skin do Capitão América. Então, possivelmente, esse herói que eles comentam aqui é a skin do Capitão América que vai ser lançada no jogo nessa semana. E um detalhe muito importante é que se você entrar na loja de itens, dá pra ver que a aba em destaque vai ser atualizada exatamente hoje de manhã às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Então, já tem o pessoal comentando, né, que nesse horário, né, hoje mesmo, a skin do Capitão América vai ser lançada no jogo. Mas, por enquanto, né, claro, nada 100% confirmado ainda. Então, fique ligado na loja, né, hoje de manhã, quem sabe, a skin realmente já vai ser lançada. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. deixem nos comentários o que você achou dessa polêmica toda aí do modo Salve o Mundo, o que você achou dessa decisão por parte da Epic Games. E, é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo pro amigo seu, né, que joga o modo Salve o Mundo, com certeza. É uma notícia muito importante. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.